Eu adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sim, farei sim. Se inscreva no canal. 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 Sim, sim. Se inscreva no canal. 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 Mas para aqueles que trataram minhas palavras como pó, como cinza, como uma coisa ou um traste qualquer, para esses naquela hora, minhas palavras farão sentido, mas para eles já será tarde demais, não terão mais a luz para compreendê-las, para vivê-las, não terão mais tempo. Para todos aqueles que julgaram minhas mensagens sem sentido, naquela hora elas farão sentido, mas não terão mais tempo para cumpri-las, para vivê-las, já será tarde demais. Por isso, meus filhos, vocês que compreendem o sentido de minhas palavras, vocês que verdadeiramente compreendem a grandeza de minhas palavras, dilatem seus corações agora que ainda é tempo disto, para que minha chama de amor entre e verdadeiramente façam vocês maravilhas. Sejam as minhas chamas incessantes de amor, como é o meu filhinho Marcos, como também já começa a ser o seu pai espiritual Carlos Tadeu, meu filho prediletíssimo, que eu também estou formando e guiando através do meu filhinho Marcos, para ser uma chama incessante de amor do meu imaculado coração. Sejam vocês também essas chamas, dilatando seus corações para minha chama de amor, de uma vez, para que finalmente meu plano de amor se realize na vida de todos vocês. Marcos, minha chama incessante de amor, você tirou uma dolorosa espada de dor que estava cravada no meu coração há mais de 60 anos com este filme que fizeste da minha aparição em Bonatti. Você fez uma obra de incalculável valor meritório aos olhos de Deus e aos meus olhos. Por isso, que verdadeiramente dou-te tantas graças, tantas bênçãos do meu coração. Também corou as tuas palavras e o teu trabalho feito por amor a mim com tantos sinais, curas e prodígios. Porque verdadeiramente, filho meu, você é digno disto e de muitas outras coisas ainda. Tiraste, tiraste uma espada de dor profunda do meu coração. É verdade, mas o meu coração ainda sangra, como te disse ontem. Sangra de dor, porque muitos filhos meus ainda não conhecem Bonatti. Não vivem as minhas mensagens de Bonatti e não fazem reparação e desagravo a Bonatti. A mim, a minha filhinha Adelaide, tornando estas minhas mensagens conhecidas. É a hora. É a hora de Bonatti agora. Vocês devem, juntamente com o meu filhinho Marcos, estancar o sangramento de dor do meu coração, fazendo com que Bonatti seja mais conhecida agora do que nunca. Por isso, peguem este filme que o meu filhinho Marcos fez, para defender e propagar esta minha aparição. E deem-no aos milhares, para todos os meus filhos me conhecerem e amarem. Quando as famílias católicas conhecerem a mensagem de Bonatti e começarem a rezar o rosário juntas, unidas, finalmente Satanás será vencido nas famílias católicas e elas voltarão a produzir vocações santas, como foi a família do meu filho Geraldo Magela, do meu Domingo Sávio, como foi a família da minha filha Terezinha de Lisier, e de tantos outros santos. Sim, não há mais vocações religiosas boas, porque a oração desapareceu das famílias católicas. A flor da oração e da santidade nas famílias católicas morreu, foi morta pelos programas de televisão, cinema, revistas, danças, festas imorais, pela cultura da imoralidade que se propaga nesses dias maus, nesses tempos maus em que vocês vivem, e por causa disso, escassearam as vocações religiosas até quase desaparecerem por completo, as vocações religiosas boas, porque as más, as falsas, as apodrecidas, visejam agora na igreja. É preciso que verdadeiramente as famílias voltem a produzir santos, voltem a produzir boas vocações religiosas nas crianças, e isto só voltará a acontecer quando as famílias católicas voltarem a rezar o meu rosário, a crer nas minhas aparições como acreditavam no passado em Lourdes, em La Salete, em Fátima, em Guadalupe, nas minhas aparições ao meu Juan Diego, a Bartolo Longo, nas minhas aparições a Domingos de Gusmão, e assim, finalmente o mundo será liberto da dominação de Satanás nas famílias. Quando o rosário voltar a ser amado, voltar a ser o centro das famílias, então Satanás será derrotado nas famílias, a destruição moral da juventude, das crianças e das famílias acabará, e então despontarão verdadeiras rosas místicas de amor, sacrifício, penitência, oração, que verão a vida religiosa como ela verdadeiramente é, a vida mais sublime, a vida mais extraordinária, a vida mais feliz, a vida mais desejável, mais preciosa, que pode haver na face da Terra, que faz com que as almas vivam mais como anjos, do que como homens. Então, eu terei verdadeiramente, um grande roseiral, de verdadeiras almas religiosas, místicas, de oração, sacrifício, amor e penitência, que encantarão os olhos da Santíssima Trindade, que encantarão os anjos do céu, com sua candura, seu amor, sua santidade de vida, e essas almas, atrairão para o mundo todo, o grande milagre do triunfo do meu imaculado coração, com as suas orações, com a sua vida, toda embalsamada, toda perfumada, pelas mais variadas virtudes de santidade. Então, o império infernal, será destruído no mundo, e o meu coração, reinará, sem chance de rival algum. Por isso, meus filhos, propaguem minha mensagem de bonate, para que as famílias, voltem a produzir santos no passado, santas vocações religiosas, e assim, o mundo seja salvo, mais uma vez, pela poderosa intervenção, da vossa, mãe do céu, da mãe do céu de vocês, que desceu a bonate, para chamar todas as famílias, ao meu rosário, e que apareceu aqui, em Jacareí, para na pessoa e no trabalho, da minha chama incessante de amor, o meu filhinho Marcos, ressuscitar bonate, e fazer finalmente, com que a mensagem de bonate, chegue a todas as famílias, para salvá-las, de tudo que Satanás, planeja contra elas, eu, estou particularmente agradecida, a todos aqueles que ajudaram, o meu filhinho Marcos, divulgando o filme, que ele fez, das minhas aparições, em bonate, bem-aventuradas, são estas almas, que dão, esta minha aparição, a conhecer ao mundo, porque elas, tal como o meu filhinho Marcos, tem um grande tesouro, no céu, e também, as coroas de glória, que eu prometi, colocar na cabeça, do meu filhinho Marcos, por tantas, quantas forem as almas, que se converterem, e forem salvas, por este filme, também, de um certo modo, serão repartidas, por estes meus apóstolos, estes meus filhos, obedientes, e trabalhadores, que dão a minha mensagem, de bonate, a conhecer ao mundo, essa é a melhor reparação, a mim, a bonate, e a minha filhinha Adelaide, que vocês, podem me dar, façam isto, e o meu coração, triunfará, sejam minhas chamas, incessantes de amor, rezando o meu rosário, todos os dias, e todas as orações, que eu lhes dei aqui, porque através delas, cada vez mais, faço minha chama de amor, penetrar e crescer, nos seus corações, até, a plenitude, e quanto a você, Marcos, minha chama incessante, de amor, segue amando-me, até a loucura, só tens um direito, o direito, o direito, de amar-me, até a loucura, e eu também, só tenho um desejo, e uma vontade, amar-te sempre, até a loucura, e assim, nós dois, enlouquecidos, numa só chama, viva de amor, produziremos juntos, o teu amor, e o meu, o grande milagre, do triunfo, do meu coração, imaculado, no mundo inteiro, você, meu filho, com a sua chama, de amor por mim, já conquistou, quase, todos os países, do mundo para mim, 190 países, você fez, minha mensagem, chegar a todas, essas nações, é um grande, um grande, triunfo, teu, e meu, mas ainda, restam, muitos filhos, meus, nessas nações, que ainda não me conhecem, e que se não for, por causa de ti, do teu trabalho, e de todos aqueles, que te ajudarem, estarão, irremediavelmente, perdidos, por isso, meu filho, vai, segue em frente, vai em frente, buscando, esses meus filhos, e trazendo-os, para mim, como te pedi, na segunda aparição, e que os meus filhos bons, ajudem você, a fazer isso, e assim, desta forma, meu coração, terminará por triunfar, em todas as nações, e em todas as almas, e assim, finalmente, meu reino de amor, se estabelecerá na terra, vai, minha chama incessante de amor, juntamente com o teu pai espiritual, o meu prediletíssimo filho, Carlos Tadeu, e também, com todos aqueles, que quiserem, oferecer as suas vidas, contigo, aqui, para serem uma só chama de amor, conosco, vai, minha chama incessante de amor, e segue, abrazando todas as almas, com essa chama, segue, acendendo esta chama, em todos os corações, que a quiserem, segue, entoando, a tua canção, eterna, de amor a mim, canção, que não cessará jamais, e que continuarás, a entoá-la, na eternidade, com os anjos, para sempre, para mim, eu, te abençoo, com amor, e a todos os meus filhos, agora, também, o teu pai espiritual, Carlos Tadeu, a quem, no próximo dia 7, enviarei, mais uma mensagem, e a todos os meus filhos, com amor agora, de Bonatti, de Monte Chiari, e de Jacareí, amados irmãos meus, eu, Rosalia, alegro-me, por vir hoje, mais uma vez, do céu, para abençoar, a vocês, e para dizer, a todos vocês, sejam, um incenso, de amor, pela mãe de Deus, rezando, com o coração, todos os dias, dilatando, cada vez mais, seus corações, para ela, com amor, para que a chama, de amor dela, verdadeiramente, entre, cresça, nos corações, de vocês, até a plenitude, e realize, todos os divinos, desígnios, que o Senhor, e ela, fizeram, traçaram, sobre vocês, seja, um incenso, de amor, pela mãe de Deus, consumindo-se, ou seja, queimando, a si mesmos, todos os dias, como um incenso, no altar, do imaculado, coração dela, vivendo, cada dia, mais de amor, dependendo, cada vez mais, do amor dela, rezando, cada vez mais, com amor a ela, divulgando, cada vez mais, com amor, as mensagens dela, e sobretudo, irradiando, com a palavra, com o exemplo, e a vida, de cada um, de vocês, a chama, de amor dela, mostrando, a todos, quanto é grande, o amor, desta mãe, por todos, os seus filhos, quanto é grande, a aflição, e preocupação dela, pelos seus filhos, que vão se perdendo, para que assim, todos, sintam a chama, de amor dela, recebam, esta chama, e deixem, esta chama, crescer, nos seus corações, sejam, um incenso, de amor, pela mãe de Deus, verdadeiramente, dando, o sim, de vocês a ela, vivendo, cada vez mais, este sim, e verdadeiramente, sendo, continuamente, sim, a ela, e a Deus, não há mais tempo, a perder, dilatem, seus corações, para a chama, de amor dela, para que, verdadeiramente, ela cresça, nos seus corações, e o primeiro passo, para isso, é abandonar, de uma vez, por todas, a oração, que não passa, de repetição, fria, de palavras, para verdadeiramente, rezar, com o coração, abrindo, a alma, e o coração, completamente, a chama, de amor, dela, fujam, do mundo, fujam, de Sodoma, e não olhem, para trás, porque, como disse, o nosso amadíssimo, Marcos, hoje, aquele, que olhar, para trás, ficará, para trás, falta, falta pouco tempo, agora, para que, verdadeiramente, o coração, dela, triunfe, não percam, a coroa, não percam, o prêmio, que está preparado, para vocês, sejam, fortes, perseverantes, firmes, até o fim, da obediência, às mensagens, dela, e ao Senhor, e assim, verdadeiramente, eu também, poderei, receber, vocês, triunfantes, vitoriosos, nas moradas celestes, para coroar, vocês, com aquela coroa, que o Senhor, e a Mãe de Deus, lhes preparam, eu, Rosalia, amo muito, a todos vocês, estou, com cada um, de vocês, e acompanho, cada um, de vocês, todos os dias, na caminhada, para o céu, Marcos, minha chama, incessante de amor, chama, incessante de amor, do céu, continua, propaganda, a verdadeira devoção, a nós, os santos de Deus, que foi tão estragada, e destruída, pelos maus sacerdotes, pelo protestantismo, e por todos aqueles, que desprezam, e diminuem, o valor, que os santos, tem, continua, a propaganda, a verdadeira devoção, a nós, porque, quanto mais, as almas, nos amarem, mais amarão, a Deus, que nos, levantou, para sermos, modelos, e estrelas, brilhantes, no meio, da escuridão, do mundo, para mostrar, o verdadeiro caminho, para o céu, e quanto mais, as almas, nos amarem, mais compreenderão, quanto mais, nos conhecerem, amarem, mais compreenderão, o evangelho, porque a nossa vida, é o evangelho, traduzido em obras, é a palavra de Deus, traduzido em atos, de um modo, que até as criancinhas, podem entender, por isso, segue propagando, as nossas vidas, as nossas mensagens, a todos, porque, quanto mais, formos conhecidos, mais, Deus será conhecido, e reinará, nos corações, de todos os homens, grande, grande mérito, é o seu, por ter feito, os filmes, das nossas vidas, por ter propagado, as nossas vidas, por tantos modos, cenáculos, horas de oração, e por todos os meios, que pudeste, até hoje, que você pôde, até hoje, porque, isto, arrancou, das garras, de Satanás, muitas almas, e seguirá, arrancando, e verdadeiramente, o poder do inferno, no fim, será finalmente, derrubado, e o céu, triunfará, triunfará, aqui, neste lugar, que é verdadeira, escola de santidade, morada dos santos, farol luminoso, sol, para iluminar, a humanidade, totalmente dominada, e entenebrecida, pelas trevas, de Satanás, segue em frente, chama incessante, de amor, eu te amo, e estou contigo, te guardando, e protegendo, todos os dias, e igualmente, guardo, e protejo, a todos, que você ama, a todos, que amam a você, e especialmente, guardo, e protejo, seu pai espiritual, Carlos Tadeu, o qual, muito amo, e também, sou uma, das santas, protetoras dele, a todos, eu abençoo, com amor, agora, de Palermo, de Catânia, e de Jacareí, onde, você ama, que amam a você, e de Cali, e de Tacareí, o que, e o que, e o que, e o que, o que? e o que, Até breve. Vinda lá do céu Vestido de cor cinza Manto como neve Humilde e serena Um dia apareceu Em Jacareí A um jovem tão simples Falando suas mensagens Hoje faz tempo Que ela nos pede conversão Viver o amor No dia a dia Que emana de Cristo Jesus Minha Mãe Maria Roga a Deus por nós Pede ao Pai a salvação Pro mundo A paz e o perdão Pede ao Pai a salvação Pai a salvação Pai a salvação